Música E aí galerinha do Youtube, bem-vindo a mais um vídeo dessa vez Vou estar trazendo Dance Central no X-Walk Foi complicado fazer isso, eu tive que dar um zoom muito monstro pra poder capturar só a tela da minha televisão Tá vendo? Vai ser tipo uma live Galera, deixa eu pôr aqui Sou muito viciada Primeiro, eu vou ensinar como o mestre Mestre, eu vou estar ganhando com minha mana Podem curtir o jogo de Kinect Demais E aí Vanessa Eu já tava fazendo um gibi pra ela Da Monster High Ela é muito gamada em Monster High, galera E bora Vamos curtir Dance Central Vou deixar vocês vendo ele E eu vou estar filmando Não vai capturar a gente Vamos Não vai pegar a nossa perna Não vai pegar a nossa perna Esse é o problema Não é O Kinect Não, pega assim Olha ela aqui Eu só vou ter que arrumar um pouquinho aqui, galera Deixa eu fazer um negócio Eu tenho que arrumar um pouquinho pra ela poder dançar Senão não dá Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês Deixa eu dançar Deixa eu dançar Primeiramente, deixe que eu danço, galera Vocês tão vendo até Não tem nem Opa, mensagem No meu face Depois eu vou ver Sai daqui Tem minha maninha, galera Vai, vou pra dança Tá, mas a gente não tá lá na frente Cabeça Eu vou dançar isso até antes Por mim aqui Eu não sei Eu tô vendo Tá bom Eu vou pra... Vem dançar comigo, maninha É essa daqui Aquela que você gosta Eu vou pôr no difícil Como eu sou bom, galera Vamos pôr batalha de dança Não Você quer ser azul ou rosa? Não, pode ser azul Eu quero o difícil Eu quero escolher essa equipe Que é a minha melhor É a equipe que eu mais gosto, galera Assim do eu Não, não, não Eu vou mudar o local só Vamos lá embaixo Lá embaixo é muito louco Pronto Ela adora essa Miss Aubrey A Miss Aubrey é a mais da hora que tem Pra ela, é lógico Ela ama a Miss Aubrey Quem joga dança sempre Vem mais pra cá Porque senão não vai pegar sua perna Vamos lá Ai, Beth É demais Depois vai ser ela sozinha Que vai dançar Depois vai ser só eu Uh Não, não vai ser descartada A gente não vai ser descartada por vocês não Vamos lá Vamos lá, sou bom, galera Eu sou o Rosinha Eu sou o menino Vocês sabem Solo É solo, pô Solo dela Agora é meu solo Não É os dois juntos Agora não é solo Agora o danço é qualquer passo Droga Vou pegar esse picadinho aí de ouro Yeah Tô com 70 mil Agora vai, picadinho Amulete 129 Amulete Solo 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 dela agora Galera Agora não é solo de ninguém Solo meu Solo Solo dela Tá batendo no meu programa Tá falando Eu vou fazer o incarnate Não chora, menina, você vai dançar ele com a sua vida. Ah, ela treinou 40 mil. Não se falou de ninguém ainda, galera. Vai ser uma vez de casa. Ela vai escolher a dona, provavelmente ela vai escolher. Eu sou rosinha, tá galera? Não é que eu sou mulher não. Olha, até que o computador ainda está atrapalhando a minha cara dela. Olha lá, ela foi bem. Agora é ela sozinha, galera. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Vou dar um zoom aqui. Diminui o zoom. E beleza, agora é ela sozinha. E beleza, agora é ela sozinha. Vocês não vão estar enxergando muito bem, galera. Ela vai por música nova. Ah, ela organiza por letras. Eu organizo por dificuldade. Galera, este vídeo está ficando bem compridinho, tá? Seis minutos só de uma dança. Ela vai dançar agora porque ela é demais. Pegou ela? Pegou ela. Agora vai ser ela que vai dançar, galera. Deixa eu só pegar o mouse aqui que eu tirei ele. Sem querer. Que dificuldade que ela foi? Fácil. Fácil. Provavelmente ela iria colocar no fácil mesmo, galera. Ô, droga de mal. E galera, eu tenho uma péssima notícia. Eu vou viajar. E... Então... Eu vou diminuir o zoom pra vocês verem eu. Então, galera. Eu vou viajar. Então... Eu não vou postar muito vídeo. Eu só vou voltar a postar vídeo talvez no domingo. Talvez no domingo. Porque eu vou viajar hoje mesmo. Na quinta. E... Vai ser uma viagem quase épica que nem o Monarque. Quase épica. Eu vou tentar fazer uma viagem quase épica. Pra trazer um vídeo da viagem pra vocês. Eu vou tentar filmar com o meu celular, que é horrível. E dessa... Agora... Vem... Agora... Curtam a minha maninha dançando. Olha ela aqui no canto. Aqui, ó. Tá vendo ela? Tá aparecendo na minha cabeça aqui, mano. Deixa eu dar um zoom aqui pra não aparecer na minha cabeça. Ainda aparece um teco na minha cabeça. Então, galera. Eu vou continuar falando aqui. Enquanto ela... Sei lá. Como ela é boa. Como ela é boa. Vai estar muito na frente, né? Então, dançando de dois aqui é meio difícil. Porque o computador está bem na frente, galera. Vocês percebem isso, né? Então, eu vou viajar. Vou tentar trazer um vídeo da minha viagem pra vocês. Que nem o Monarque traz. Nossa, ela é muito boba. Vamos ver na merda que vai dar isso aí. Olha isso, galera. Olha isso, cara. Ah, voltou. Vou dar um zoom aqui, só na tela. Vocês estão vendo a marca da minha televisão, acho. A imagem vai sair meio ruim. Porque eu estou filmando com o computador, galera. Eu filmei um dance central com o meu celular. Que saiu uma imagem boa pra caraca. Mas não deu. Eu não estou com o meu celular no momento. Então, eu não vou postá-lo por enquanto. Vou dar uma olhada se meu vídeo já postou. Aí, está postando. Eu estou mexendo aqui no computador. Agora, vai você que vai dançar de novo, minha fez. Deixa eu dançar uma, sozinho. Tá bom. Você vai ficar aqui. Você vai ficar vendo aqui se o vídeo está bom ou não. E você pode aparecer na tela. Você pode diminuir aqui o zoom e tal. Não assim. Não assim. Então, galera. Agora é o mestre que vai dançar. E ela que vai comandar aqui. E não é pra fazer merda, hein. Desculpa eu ter aparecido com o braço. Não é pra ficar com a cabeça na frente. É pra ficar aí. Se der uma apagadinha, tipo coisa, você... Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, galera. Ai. Ai, chato. A minha amiga que começou no vídeo. Só não é pra entrar na frente. Só é. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Deixa eu arrumar aqui a tela também. Lá vou eu, galera. Não é pra... Não é pra mexer enquanto tá... Enquanto tá coisando. Não é pra mexer. Não é pra mexer enquanto tá filmando. Não pode, dá bug. Dá lag. E eu vou ver. Eu tô vendo, viu? Para! Desculpa, galera. É ela. Eu vou dar uma música nova. E vou escolher uma música bem da hora aqui. Eita, toda preta. Ah, mentira, tá do caralho. Eu vou organizar por artistas ou não? Por solto. Não. Eu quero organizar por dificuldade. Vou pra maia rica. Uma vez a fauna. Difícil porque eu sou... Eu sou muito bom, galera. Tá ok. Só dá pra... Tô vendo, hein? Você tá me... Desculpa, galera. É que ela mexe enquanto isso. Você pode aparecer um pouquinho na tela. Mas quando eu tô dançando não é pra aparecer na tela. Não assim, né? O cabeçudo. Agora sai. Só aparecer um pouquinho pra falar com ele. Para de aparecer. Vai. Sai da frente. Sai daí. É sério. Vai, sai. Eu deixei você filmar. Não te atrapalhei. Isso. Tô muito bom. Não sou galera. Olha lá. Só perfeito, hein? É dessa música aí que derivou o festa no apê. Cadu. Eu acho que a música do festa lá do latino. Em latino. Eu acho que é isso. Não tenho muita certeza. É. É, eu acho que é isso, galera. Essa parte aí dá muito que eu não consigo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 mãe. Que tol davi. Cá... 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 Não, não... Não. Cá... 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 Uhul, 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 eu vou morrer de liga, galera. Uhul, faz demais. Maete, maera, 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 maera. Uhul, 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 uhul. Ah lá, já vou conseguir as cinco estrelas daqui. Eu vou conseguir estrela de ouro. Eu tô me chacendo. Sobra. Fica difícil, hein, galera? Porque Panamá é uma das músicas mais fáceis do jogo É a segunda mais fácil O melhor do mundo conseguiu estrela de platina nessa música Cinco estrelas, gente E por isso eu acho que o vídeo é só isso, galera Deixa eu diminuir aqui a tela Tchau, galerinha Falou Neve Strayer vazando Fui Tchau Fui Não tá parando o vídeo Falou Neve Strayer vazando Fui Tchau Para de falar tchau Eles já sabem que é tchau Falou Neve Strayer vazando Fui Tchau 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 Tchau